Na manhã desta quarta-feira, um corpo masculino foi encontrado carbonizado no bairro Conselheiro Alberto Silva. A polícia trabalha para investigar as circunstâncias do homicídio e a ocultação de cadáver. Em uma estrada vicinal no bairro Conselheiro Alberto Silva, em Parnaíba, foi encontrado um corpo carbonizado por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira com sinais de crueldade e ocultação de cadáver. O corpo do sexo masculino apresentava um corte profundo na garganta. Nas primeiras horas de hoje, fomos formados por um nativo aqui da região que teria avistado um suposto corpo, já em estado de queimado aqui nessa região. Vimos até o local e chamamos de constatando. Já a pessoa, aparentemente, foi executada e, posteriormente, foi atiado fogo no corpo. Preliminarmente, só dá para ver uma lesão grande no pescoço, nada mais que isso. E também o corpo não foi identificado ainda. Tanto a polícia civil como a perícia criminal vistoriaram o corpo que foi encontrado com resquícios de colchão e outros plásticos utilizados na queima da vítima. Foi um encontro de cadáver com indícios de morte violenta e indícios de ocultação de cadáver. Foi encontrado por um morador aqui próximo e as diligências ainda estão em início, mas, aparentemente, parece que foi utilizado algum tipo de objeto para cortar o pescoço da vítima e depois eles tentaram ocultar o cadáver e incendiar o corpo, utilizando algum material que é muito fácil para pegar fogo, parecendo um colchão, alguma coisa do tipo. A gente vai desenvolver agora as investigações de continuidade para tentar esclarecer a autoria do crime. A vítima do sexo masculino apresenta uma tatuagem de gueixa no braço direito e no rosto foram colocados materiais para a queima, dificultando ainda mais a identificação. Essa ocorrência choca a comunidade e levanta questões sobre a segurança nos bairros de Parnaíba. É importante que as investigações avancem rapidamente para identificar a vítima e os responsáveis, trazendo justiça ao caso e mais tranquilidade para os moradores. A gente tem ultimamente comentado aqui na nossa redação que a redução dessas execuções e desse tipo de crime tem amenizado nos últimos dias, mas aí a gente se depara com casos como esse, não é, Lucas? De fato, Edu, a gente tem observado uma diminuição desses crimes violentos aqui em Parnaíba. A gente já noticiou diversas vezes corpos de várias vítimas de crimes ali naquela mesma área de mata no bairro Conselheiro Alberto Silva. De fato, é um local muito utilizado pelos criminosos para descarte, vamos assim dizer, desolvas de corpos ali naquela região. E como o próprio Daniel Santos narrou, os criminosos utilizaram colchões, utilizaram plásticos justamente para dificultar esse trabalho da polícia em identificar essa vítima. Mas eu tenho certeza que aí, após verificação nesses registros de desaparecidos, com certeza a Polícia Civil, tão logo, vai conseguir identificar essa vítima, mais uma vítima desse tipo de crime violento que, graças a Deus, está cada vez mais rara aqui na cidade de Parnaíba. Helder? A tatuagem ali no corpo da vítima é um dos elementos que vai favorecer a identificação dessa vítima, certamente ali, para a perícia criminal. Com certeza, Helder. Apesar aí dessa grande degradação devido a essa queima, a gente ainda consegue observar essas tatuagens que, com certeza, também vão auxiliar nesse trabalho de identificação desse corpo. Inclusive, já circularam algumas fotos aí nos grupos de WhatsApp de possíveis identificações de quem poderia ser essa pessoa, mas nada confirmado. Vamos aguardar, portanto, esse trabalho da Polícia Civil aí para identificar essa vítima, Helder. Lamentável o registro. Lamentável o registro.